Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje estamos aí para fazer mais um vídeo Mostrando um pouco da minha coleção de consoles e jogos E chegou a vez de eu falar deles Os consoles de 8 bits E vamos começar logo com esse aqui O DynaVision Eu cheguei a pegar ele um tempo atrás, alguns meses atrás Fiz até vídeo sobre ele E era um videogame que eu estava a fim há muito tempo Porque há muito tempo eu já vinha jogando os meus 8 bits nos emuladores Principalmente no meu Xbox que eu tenho já instalado vários emuladores Mas bateu aquela vontade de ter de novo o console real E ter a experiência de segurar o controle do videogame Sentir realmente aquele desempenho do videogame real Sem filtros, sem maquiagem No console real como era antigamente Infelizmente o console real seria o Nintendinho O Nese 8 bits ou o Famicom Mas infelizmente esses consoles são caros E são muito raros aqui no Brasil E eu tive na época um DynaVision 2 Aquele primeiro modelo, um branco Que os plutões eram tipo uma espécie de tout também No console Uma coisa bem bacana E ele tinha entrada para cartucho de 60 pinos Igual esse aqui, que é o modelo japonês Essa versão do DynaVision é uma das últimas versões que saíram E é uma versão até bastante interessante Ela já tem saída de audio e vídeo aqui atrás dele Não tem só a saída RF como era padrão Nesses videogames mais antigos E ele só tem uma entrada também para cartucho de 60 pinos Mas o desempenho dele me surpreendeu Ele tem um áudio muito bom Ele tem a imagem dele perfeita Muito boa mesmo a qualidade deste Famicom Ele foi produzido aqui no Brasil pela DynaVision E eu tinha um carinho muito grande por essa marca Porque na época do Nintendinho Eu tive um DynaVision, como eu falei Então me bateu de novo a vontade de ter de novo O 8 bits E bateu a oportunidade de eu ter de novo Um DynaVision, uma versão dessas mais modernas E eu não perdi tempo E peguei logo ela Eu fiz até vídeo disso aí, mostrando para vocês Se vocês quiserem, dá uma conferida nele Ficou bem legal esse vídeo E depois, ele veio com um controle não muito bom E depois eu fiz questão de comprar logo um outro controle Esse controle aqui é bem melhor, cara É muito bom esse controle aqui da DynaVision Ele tem dois botões turbos em cima Mais dois embaixo É o mesmo botão, A e B, né? São os mesmos botões Aqui A e B é normal E aqui em cima A e B é turbo Ele também tem slow motion Aqui Tem um select start O direcional dele é muito bom Bom para jogar Ele tem uma pegada bacana É um Flamenclonezinho muito bom E pegando o console, né? Me bateu logo a vontade De voltar a jogar Os jogos dele, né? Eu pesquisando pelo Mercado Livre Achei esse bichão aqui, cara Eu fiz até um vídeo dele Em três partes Porque é enorme Isso aqui, galera É um cartucho de 150 jogos Cara, só tem a nata aqui Claro, tá faltando alguns clássicos ainda Mas é a nata do Nintendinho, cara Muito bom Muito jogo bom Fiz um vídeo, como eu falei Em três partes Ele ficou enorme, né? Cada parte tem mais de uma hora Algumas tem uma hora e quarenta Mas vale muito a pena conhecer Dar uma olhada nesse vídeo Porque eu joguei cada um desses jogos Aqui dos 150 jogos Desse cartuchinho Para mostrar para vocês Diretamente Capturando aqui Bonitinho Ficou muito bacana o vídeo Galera gostou Se você tiver curiosidade Dá uma conferida Nesses três vídeos que eu fiz Com o Dana Vision aqui E com o cartuchinho De 150 jogos Eu tenho praticamente A experiência real De jogar no console real Só não é mais real Porque não é o Nintendinho 8-bit Nem o Famicom Nem o original Nem o cartucho original Mas É a experiência Praticamente perfeita Porque apesar do cartuchinho Não ser original Mas a reprodução dos jogos É fiel É perfeita Então dá para se divertir muito Eu gostei muito Eu me diverti bastante Continuo me divertindo bastante Com esse videogame Até porque foi o videogame Que eu tive na época Então eu Bate sempre aquela Nostalgia gostosa De jogar no Nintendinho E eu sempre que posso Dou uma jogadinha Que no meu Daraviso Lembro que o Nintendinho Marcou demais a minha vida Como eu falei no outro vídeo Contando a minha história Gamer com o Master System Eu tive um Daraviso Na época Com o Nintendinho O Famiclone Mas eu pude jogar O Master System Também na época Por conta de um amigo Que ele me emprestava A gente trocava Então a gente Fazia essa troca Nos finais de semana Eu tive o Nintendinho Me emprestava para ele E ele me emprestava o Master System Nos finais de semana Então Eu joguei de tudo Na geração 8 bits E foi muito boa para mim Gostava demais E gosto até hoje Uma das gerações Que eu tenho mais carinho Foi a terceira geração Por causa do Nintendinho Do Master System E também do Atari E para acompanhar também Eu também quis comprar Outros jogos Eu também comprei Por baratinho também Foi um outro Famiclone Ele é X-Play Vintage E ele vem com esse cartuchinho De 30 jogos Esse é bem mais simples Do que aquele de 150 jogos Joguinhos mais simples Não tão legais Quanto aquele Mas também tem Muita coisa bacana Aqui para a gente jogar Bem legal E também Pelo Daraviso Eu só aceitar Entrada de cartucho De 60 pinos Me bateu um problema E quando eu quiser jogar Os jogos Desse padrão aqui Um padrão 72 pinos Ele não encaixa aqui Para isso Existe um adaptador Olha aqui Aí você coloca o adaptador Um cartuchinho Coloca o contrário Não pode esquecer isso As linhas tem que Ficar paralelas aqui E aí você bota No seu videogame E aí sim Você pode jogar os jogos De Phantom System De outros consoles Que eram 72 pinos Nesse console Infelizmente Por alguma razão Que eu desconheço Esse que eu tenho Aqui o Prime Busters Ele não está funcionando No Daraviso Por alguma razão Que eu não conheço Mas ainda vou comprar Outro jogo De 72 pinos Para testar aqui No Daraviso Tem inclusive a pistola Mas ela está consertando Lá no meu amigo Cassio Ainda estou esperando Ela voltar Mas é isso aí galera O Daraviso Um dos meus videogames Favoritos Na minha época De criança E curtia demais Minha mãe comprou Com muita dificuldade Um Daraviso Na época para mim E eu sempre tive Um carinho muito grande Por esse aparelho Eu acredito que Muita gente também Teve um E é um videogame Que muita gente gosta E guarda um carinho Muito grande por ele E está aqui Faz parte da minha coleção Também Continuando Mostrando aí A minha coleção De 8 bits Não poderia faltar ele O Master System Infelizmente Eu só tenho essa versão É uma das revisões Que foram lançadas Posterior Do Master System Eu queria muito Ter aquele grandão Que foi aquele Que eu joguei na época Mas infelizmente Aquele primeiro modelo Eu ainda não consegui Achar para um preço bacana Para poder comprar Mas eu tenho Esse Master System aqui E ele está funcionando Perfeito Inclusive fiz uma Modificaçãozinha aqui Eu fiz não Meu amigo Cassio fez para mim Porque esse Master System Só tinha saída RF Então mas eu queria Botar uma saída em áudio e vídeo Para ficar com a melhor Qualidade possível E conseguiu Ele colocou Fez a modificação aqui E o áudio E o som Ficam perfeitos Ficam muito bacana Muito legal mesmo Aí está aqui Na minha coleção Um dos videogames Que eu também Tive um grande carinho Eu joguei bastante na época Dos 8 bits Como eu falei Um amigo meu Me emprestava O Junior Ele me emprestava O Master System dele Era aquele modelo grandão Muito bonito Aquele console E a gente sempre fazia Essa troca Era muito bacana Eu joguei de tudo O Golden Axe O Sonic Foram tantos jogos O Sonic Da McAper Foram muitos jogos Que a gente jogou Ele sempre estava comprando O jogo E eu alugava Não tinha tantos jogos Mas eu alugava Um ou dois jogos E deixava com ele E ele se divertia lá também Quando era visto Esse controle também Que eu tenho também É um controle que Original do Master System Do primeiro modelo Muita gente reclama dele Eu tenho um carinho Mostálgico por esse controle Apesar de que realmente Ele tem um direcional Meio duro para jogar É uma coisa meio estranha Que os botões São bem molinhos E o direcional É meio duro Mas ele é muito bacana Ele traz uma sensação De nostalgia Muito bacana Porque você se lembra Das tardes Que eu passava jogando Com esse controle aqui E sempre É bastante diversão Pode ter certeza Que não é a mesma coisa Você jogar num emulador E jogar no Master System Com um controlinho desse aqui Não tem preço Por melhor que seja o emulador Nada substitui Você jogar com o controlinho Original do console Mesmo sendo do Master System Que muita gente rodeia Mas é uma sensação Nostálgica Que é É difícil explicar Mas é Sem preço Vale muito a pena Jogar o Master No controle que ele foi projetado Para jogar mesmo Com toda dificuldade Para jogar nesse direcional Aqui Vale muito a pena Eu também tenho Uma pequena coleção De jogos de Master System Tinha mais Mas com o tempo Ela foi se perdendo Tem aqui Muitos estão Tem sem lábio E tá aqui Acho que esse aqui É o sapo chulé Não tem nem lábio nele Aqui Tem jogos de verão Também Outro Jogaço Cara Eu me lembro que eu Joguei muito esse aqui Com meus amigos Isso aqui a gente fazia Muita disputa Com meus irmãos Ele tinha várias modalidades Andar de skate Andar de patins Andar de bicicleta Surf Até embaixadinha Era muito divertido Esse jogo aqui Muita diversão mesmo Jogos de verão No Master System Um dos mais divertidos Jogos do Master System Global Gladiators A versão do Master System Do clássico Do Mega Drive É uma versão muito boa Uma versão muito bacana Bem divertida Ficou bem feita O som também ficou legal Ficou bem interessante Vale a pena conhecer também Global Gladiators Mic Mac as the Global Gladiators É o nome completo É o nome enorme É o jogo também do McDonald's Eu só falo o nome O jogo do McDonald's Que você vai achar O jogo do Master System Do McDonald's Mortal Kombat 2 Do Master System É uma versão também Que o pessoal reclama E tudo Mas tem que saber Que foi feita Para o Master System Eles tentaram comprimir Aqueles gráficos digitalizados Toda aquela violência Do arcade Para um cartuchinho De 4 Mega do Master System Cara Não ficou o resultado Não ficou horrível Mas também Não é Hoje em dia Para jogar É meio estranho Não é tão legal Só De vez em quando Que eu boto ele Para dar uma conferidinha Dar uma jogadinha Duas Só para ver Se está ainda funcionando Mas Não é uma versão Tão boa Hoje para jogar Mas na época Ele impressionou bastante Eu lembro que eu aluguei Eu fiquei de boca aberta Quando eu aluguei Essa versão Fiquei doido Caramba Que isso Na verdade Na época Quando saiu Mortal Kombat 2 Eu já tinha No Mega Drive Mas eu fiquei muito curioso De ver como era Do Master System E via Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 Realmente fizeram Um trabalho sensacional De compressão Da imagem E ficou bem interessante Mesmo Mas claro Hoje em dia Já não vale tanto a pena Porque a velocidade Do jogo Ela é bem estranha O jogo roda Meio quadro a quadro E não é tão legal Para jogar hoje em dia Mas Para dar uma olhada Assim Como Um marco tecnológico Foi até interessante Uma versão bastante interessante Mortal Kombat 2 Do Master System Esse aqui Foi presente Do meu amigo Vanilda Ele me deu Também está sem lábio Nem ele sabia O que era esse jogo E qual foi a minha surpresa Quando eu cheguei em casa E testei E era um dos melhores jogos Para mim Do Master System Que eu já tinha jogado Na minha infância É o E-Swat Cara É um joguinho Muito divertido Ele é com a versão Do jogo de arcade Feita para o Master System Esse jogo Ele teve versão Para o Mega Drive E a versão do Mega Drive É completamente diferente Do arcade Já a do Master System É uma cópia Bem próxima Do arcade Ela foi Ela foi mirada Assim Eles miraram na produção Fazer algo bem próximo Do arcade Bem diferente Da do Mega Drive E ficou bem interessante É um jogo Que não tem uma dificuldade Muito elevada Dá para você virar de boa Com algum treinamento Jogando umas duas ou três vezes Dá para virar de boa E é um jogo Bem divertido de jogar Eu gosto muito desse jogo É bem divertido Bem legal Bem bacana E-Swat Do Master System Muito legal mesmo É um joguinho Que eu recomendo até hoje Bem divertido Vale a pena jogar No seu emulador Outro é esse aqui Que foi até relançado Recentemente Para o Mega Drive O Turma da Mônica Da Terra dos Monstros Só que esse aqui é outro É o Turma da Mônica O Resgate Turma da Mônica O Resgate É... Não seria bem uma continuação Porque todos eles São meio que hacks Do Monster World Aquele outro jogo Japonês Para o Master System Para o Mega Drive também E eles só substituíram Pelos personagens da Mônica Do Cipollinha Do Cascana Magali Foi também interessante demais Essa versão do Master System Ficou belíssima O gráfico A imagem dela O som Ficou muito bom Um hack feito pela Tectoy De extrema qualidade E eu tenho aqui Na minha coleção Apesar de que já está Com um lábio Bem velhinho Quase descolando Mas está aqui Ainda vivo aqui E funcionando Outro dia eu testei aqui E está tudo funcionando de boa Muito na moral Claro De vez em quando Tem que passar um limpa contato Nesses contatos aqui Que não pega nem Nem assoprando Pode passar Assoprar um furacão aqui dentro Que não pega A única coisa boa Para limpar esses contatos De fita velha É limpa contato É melhor do que WD-40 Eu tenho que ter Um ou dois vidros Desse negócio aqui em casa Porque Claro Quem tem muitos cartuchos Antigos assim Videogames antigos Não precisa Esses contatos Dos videogames Eles sujam com muita facilidade Entra muita poeira E aí você bota o cartucho Pô Não pega Não pega Não pega Aí quer dizer Você bota o Limpa contato Passa um contanetezinho Só para tirar o excesso Já está pegando Muito bom E está aqui Turma da Mônica Tem o Asgat Que eu também tenho Do Master System Galera Para finalizar o vídeo Não poderia faltar Esse grande console Que foi um console Que pode se dizer Que me colocou No mundo dos videogames Para mim É um dos melhores Videogames Que já foram feitos E é um videogame Que eu tenho um carinho Enorme até hoje Porque hoje em dia As pessoas já não dão Tanto valor para ele Porque as imagens dele São muito rudimentares O sistema dos jogos São bem São bem Também são bem rudimentares Bem simplórios Mas a gente tem que enxergar Quando a gente vê Essas coisas bem antigas Tentar enxergar Com os olhos da época Tentar olhar Com os olhos De uma criança De 5, 6, 7, 8 anos Vendo aquilo Pela primeira vez Quando nem se falava Quando nem se sabia O direito O que era aquilo Mais ou menos Que as pessoas falavam Ah é o videogame Que videogame Que negócio é esse Que negócio Está entendendo Então a gente tem que tentar Enxergar por essa ótica E como eu estou falando Esse videogame Ele me colocou Praticamente no mundo Dos videogames A minha paixão Dos videogames Começou com esse console Que é esse aqui É um Atari 2600 Você conhece? Já tinha visto um desse aqui? O meu está aqui O meu está aqui Funcionando Operante Bonitão Esse aqui não é O Atari original Esse aqui é um Daktar Um modelo similar Que foi fabricado Aqui no Brasil Pela empresa De mesmo nome E esse videogame Ficou conhecido O Daktar Ele é Olhando assim Ele é um clone Praticamente perfeito Do Atari Até que na frente Só está faltando A frentezinha de madeira Que o Atari original Ele tem uma frentezinha Se não me engano Imitando madeira Aqui na frente Que é muito linda Mas de resto Ele é bem parecido Assim Um layout A forma A saída dos controles Na traseira Quer dizer Esse videogame aqui Quando eu joguei Primeira vez Na casa do meu primo Anderson Cara Eu fiquei apaixonado Quando eu vi Porque foi uma coisa Assim incrível Foi uma coisa Que eu nunca tinha visto Eu era uma criança De 7, 8 anos E não conhecia Ninguém sabia direito O que era aquilo Quando eu falei Vamos ver lá O videogame Na minha casa O que é isso O videogame Aí eu cheguei lá Para ver Ele me apresentou O Atari Cara Ele foi horas E horas Jogando Conhecendo os clássicos Dele River Raid Comic Con Foi a paixão Primeira vista Comic Con Acho que foi a paixão Primeira vista De todo mundo Que jogou o videogame Que jogou o Atari Na época Inclusive Minha mãe Minha avó E minha tia Elas costumavam Jogar sozinha Se trancar no quarto Pegar o videogame Para elas Às vezes À tarde E ficar jogando Até a noite Só as 3 Lá trancadas Não deixava a gente Jogar não As crianças jogavam Não Só ficavam elas jogando E o Atari Ele tinha isso de legal Todo mundo jogava o Atari Todo mundo que tinha o Atari Em casa A família inteira jogava Os irmãos Os primos A vovó O avô A tia Tia Mãe Pai Todo mundo jogava o Atari Isso aqui era interessante Ele unia a família Ele não separava Não era aquela coisa Que você via cada um Do seu lado Não O Atari Ele unia as famílias A família se reunia Em volta da televisão Para jogar o Atari E era muito legal Era uma sensação boa Era uma época Que a gente sentia Que as famílias Estavam todas juntas E para curtir Inocentemente Para ver quem fazia Mais ponto No Comic Con Ou quem dava Mais bandeiradas No Enduro Era uma época Que marcou bastante A vida de muita gente Inclusive a minha E claro Para curtir isso Tinha que ser Com esse controle Nada mais nostálgico Do que um controle De Atari Se você não conheceu Isso aqui Não sabe o que é Isso aqui Cara Sinto informar Mas você não sabe Nada de videogame Isso aqui É um controle Clássico do Atari E é um controle E é um controle Que eu vou lhe falar Para você Ele tentava Trazer para a palma Da sua mão Toda aquela pegada Do arcade Essa era a função Do Atari Essa era O que o Atari Queria fazer Ele queria trazer A sensação Do fliperama Para a sua mão Para a palma Da sua mão Como se fosse Um mini arcade Na sua mão Ali você segurando E cara Um botão E um manche Era tudo o que a gente Precisava para se divertir Com o Atari Os jogos eram Bem simples É verdade E no final da vida Foram aparecendo Jogos mais complexos Para o Atari E realmente Foi mostrando Que o controle dele Precisava de mais botões Mas Isso aí já é Uma outra história Mas O que importa É que O Atari Ele marcou A vida de muita gente Inclusive A minha Principalmente Por esse controle Antológico Que vinha quebrando Que a gente quebrava Principalmente Quando jogava o Decathlon Porque o Decathlon No jogo de Olimpíada Tinha que estar fazendo assim Para poder passar lá Fazer o boneco correr E isso aí Arrebentava com o controle Era muito bom Era uma coisa muito boa De jogar E quer dizer Vira e mexe Eu tento jogar ele Tento ligar ele de novo Eu também tenho pouca coisa Do Atari Infelizmente Eu só tenho o Come Come Por enquanto O Come Come original Aqui do Atari Da Polivox Uma capinha ainda Com o label Ainda mais ou menos bom Aqui Ainda não foi furado E está aqui funcionando ainda Com a partezinha Na proteção do cartucho Muito interessante E o outro que eu comprei Que é um cartucho de 121 Do Atari Nesse cartucho tem praticamente Tudo de bom Que saiu para o Atari Tudo que eu te gostava Mega Mania Frostbite Enduro Poxa Poxa Muito jogo legal Adventure Smurf São muitos jogos bons Que tem aqui Praticamente os 120 talvez Dos melhores jogos Do Atari No cartuchinho Hero Claro Hero Não pode faltar Info Master Muitos jogos bons Aqui no cartuchinho desse Quer dizer É um É um videogame Que ainda vale Muito a pena Conhecer E jogar O Atari Se você não conhece O Atari Só conhecer Por emuladores É muito interessante Que você conheça Ele no console real Que você jogue ele No controle real No controle do Atari Para você sentir Tentar sentir O que era o Atari Naquela época Quando você jogou o Atari Tente não ser tão crítico Tente enxergar as coisas Com os olhos da época Tente imaginar as coisas Lá para aquele Monjinho Com o ano de 83 84 Foi quando Os videogames chegaram aqui E tenta ver Como nós Nos divertimos Com ele Com toda simplicidade Apesar de hoje Os jogos estarem Tão evoluídos Mas ele virou Uma coisa um pouco Solitária Essa que é a grande verdade Todos nós Trancados Nas nossas casas Jogando online Com nossos amigos Ou às vezes sozinho mesmo Uma coisa bem solitária Aqueles jogos solitários Para jogar sozinho Ou jogar online Quer dizer Legal também Mas naquela época Da Atari Ela tinha aquilo de legal De você jogar Com toda a sua família Reunida na sala E isso é uma das coisas Que traz mais saudade Para mim Nos dias de hoje É algo que se perdeu Eu acho que bastante Hoje em dia Bom galera Era só isso aí Que eu queria Eu queria compartilhar Um pouquinho Nessa nostalgia Com vocês Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não está Inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva também E deixe aí nos comentários Se você jogou Algum desses videogames Se você tem Algum desses videogames Se você pretende Pegar um desses videogames Ou se não gosta Se não é Sua praia Deixe um comentário Deixe um comentário Para eu trocar Uma ideia Para mim É isso aí Um forte abraço Agradeço por ter assistido Até aqui E nos vemos No próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON